Por essa razão, o amor é essa figura alada, ele é um guerreiro. Antes de tudo, ele é um guerreiro. E ele atira flechas, e as suas flechas têm uma propriedade mágica, vamos dizer assim, porque estão tratando de um mito. Então, nos grandes mitos, os personagens, eles dão nomes aos seus acessórios. Tipo no mito do rei Arthur, todo mundo sabe, a espada do rei Arthur chama-se Excalibur. Naqueles contos do final da Idade Média, tem um personagem chamado Rolando, ele tem uma espada que se chama Durindana. E assim, os grandes personagens vão dando nomes aos seus objetos consagrados. E Eros não é diferente. Essa flecha que ele carrega é o presente que ele ganhou do pai dele, no dia que ele nasceu no mito grego. Por incrível que pareça, o pai do Eros é o deus da guerra, é Ares.